Bom dia a todos, hoje é 10 de setembro, 13 de setembro, a feira que já existe, esse mês estamos completando 4 anos, agora em novo endereço, no Largo da Praça, venham nos visitar, produtos diretos do agrupador, todos os produtos certificados, produtos orgânicos, Deus garante saúde para quem consome, saúde para quem protege, saúde para o meu velho, tenha um bom dia, um monte de semana, um monte de semana. E não perde o que sustenta a cidade, tudo vem do campo, o pôr do sol faz refletir e pensar, que cada dia dentro de mim é certeza que aqui é meu lugar, aqui é meu lugar.